Olá e sejam bem-vindos a Vão Jogar Friends de Mystic Quest. Esse aqui é o primeiro de uma série de 19 vídeos mostrando o jogo do começo ao fim. Eu já falei um pouquinho sobre o jogo no vídeo de introdução, o vídeo inaugural. Então vamos ao jogo em si. Bom, então vamos lá. Vou começar um novo jogo. O nome do personagem. Como vocês podem ver, não tem um nome padrão. Você pode colocar o que você quiser aqui. No manual americano do jogo, eles chamam o personagem de Benjamin. Então eu vou usar esse nome. Benjamin. No manual japonês ele é chamado apenas de protagonista. Vocês podem colocar o que quiser. Mas vamos usar o nome oficial dele. Ok, colina do destino. Já começa a nação aqui. Minha vila se foi. O que na terra está acontecendo? Esse lugar vai afundar a qualquer segundo. Vamos subir rápido. Está automático aqui. Você não precisa fazer nada. Pressione o botão B e pule. Ok. B é o botão que cancela. E não é que afundou mesmo. Enfim. Olhe para lá. Aquela é a torre do foco. Onde está o coração do mundo. Uma vez o coração do mundo. Uma velha profecia diz. Os quatro vins vão roubar o poder. E dividir o mundo atrás de quatro portas. Mas naquele tempo, nessa hora, o cavaleiro vai aparecer. A profecia agora se tornou verdade. Quatro monstros trancam as portas da torre do foco. E escaparam com as chaves. Eles estão drenando a luz dos quatro cristais da terra. E o mundo está em caos. O povo está em desesperada necessidade de ajuda. Benjamin. Apenas você pode salvar os cristais e o mundo. Eu? Sim. Você, Benjamin. Apenas você pode ser o cavaleiro que falam na profecia. E apareceu um bichinho aí de repente. Cuidado, monstro! Certo, essa batalha é extremamente esquisita. Contra o Behemoth. Bom, sistema de batalha. Você pode fugir. Mudar algumas coisas de controle. Aqui não dá para fazer nada no momento. Mas vamos lá. Feitiço, você não tem nada. Item, você não tem nada. Defender, você pode defender. Mas não vai te ajudar em muita coisa. Então, vamos atacar. Ele também te ataca. Obviamente. Você pode perder essa batalha. Principalmente se você não acertar os ataques. E se ele acertar um crítico em você. Aí complica. Mas, se... Se ele te matar, é só tentar de novo. Mas, pronto. Morreu. Parece que eu estava certo. Pelo menos... Finalmente eu encontrei um verdadeiro cavaleiro. Mas você disse que... Você tinha certeza que eu era o escolhido. É, na verdade... Era mais um palpite. Engraçado essa expressão dele. Abrindo os braços. Ah, esquecei isso. Apenas me diga onde eu posso encontrar os cristais. É, cabe a você encontrá-los. Esse lugar vai se tornar perigoso. Me siga para a... Floresta nível. Enfim. Dando de ombro de novo. Dar o fora daqui. O que é esse cara? De todo modo. Aqui também está automático. Ok, então vamos lá. Aí, se a você... O que você... Achou que eu deveria fazer primeiro? O que você acha que eu devo fazer primeiro? Salvar o cristal da terra. Te vejo mais tarde. Ok. Bom, vamos tentar, né? Ah, essa rocha está bloqueando o caminho para a cidade. Você pode tirar para o lado? Você pode apertar o B e pular as pessoas? E algumas coisas também? Obrigado. Se você quer passar pela floresta, encontre Kaeli na... Em floresta. E mostre isso para ela. Ok, um galho de árvore. Beleza. Aqui podemos pegar essa... Essas poções. E vamos embora. Aí tem umas coisas. Você aperta Enter, você vai para o menu. Você pode apertar... É... Ter um botão de menu. Eu... Eu estou usando o emulador. Então, eu não sei do controle do... É... Do Super Nintendo. O layout exato. É... X ou Y. O botão de cima. É... Você aperta esse botão. Vai para o... Para essa tela para salvar. Você pode salvar a qualquer momento. Aí você vai para o menu. Mas você pode ir para o menu direto apertando... É... O Start. Customizar. Eu prefiro colocar o... O HP em número. E... Aumenta a velocidade? Não. Está bom assim. Beleza. Aí vocês viram o baú. Mas não dá para pegar ainda. Então vamos para a... Foresta. Aqui já é KL. Deixa eu deixar isso por último. Ah não. Vamos pegar ela. Não faz diferença que ordem que eu faço. Eu sou o KL. Tem uma... Árvore bloqueando... A saída norte para... A... Floresta. Nível. Eu posso... Derrubar a árvore. Mas... Os monstros... Tomaram floresta e eu... É... Não posso chegar até lá. Eu posso ajudar você com isso. Vamos. Não vá... Não ouse... Levar a KL para qualquer lugar perigoso. Escute mãe. Ei. Aquele galho de árvore parece terrível. Quantas árvores devem estar sofrendo? Ok. Você venceu. Não é galho de árvore. É uma... É ó. Uma árvore... Murcha. Não se preocupe mãe. Ou... Seca. Galho seco. Sei lá. Aí KL se juntou ao grupo. Aí aqui... Deixa eu colocar o... É... Batalha para... Para o manual. Meu marido Mac... Esqueceu... É... Seu... É... Chapéu de capitão. Eu espero que nada aconteça. Acho que foi isso que ela quis dizer. Ok. Aqui tem o baú. Beleza. O monstro pode drenar a energia de uma pessoa. É... Eu realmente sou apenas uma criança. Hum... Ok. Depois a gente fala com esse cara. Antes... Vir aqui. Se você está cansado... Descanse na cama. Ah... Pode ser. Maravilha. Hum. Todo cheio de pôs desse cara. Né? Poção. Você pode salvar os quatro cristais? Bom... Eu posso tentar. Né? Certo. Vamos para cá. Obrigado por me ajudar lá atrás. Leve o... É... Baú... Nos fundos. Ok. Eu não sei qual é a lógica dele de colocar baú... O... Esses barris... Bloqueando o caminho para o... Para o baú. Mas enfim. Dá para pegar... E é fácil. Árvores estranhas estão crescendo. Na floresta. O cristal da terra... Está ao norte. Na... No calabouço do... Osso. Certo. Aí vamos pegar aquele baú. Aqui. Se precisa pular. Maravilha. Aí. Isso aí. Você pode usar a magia. Mas não era isso que eu queria. Porque eu depois... Agora que eu vi que... Ganha uma magia. Eu nem usei. Na batalha. Porque eu... Estou fazendo um teste aqui mesmo. No emulador. Eu jogo. Eu volto. Aqui não é nem voltar. É simplesmente começar o jogo. Mas... Eu sempre faço esses testes para... Conhecer melhor o jogo. Não vai dar tempo de... Eu nunca joguei antes o Mystic Quest. Vou ter que jogar... Vou ter que jogar... Um pouquinho. Aí depois eu volto. Gravo. Tal. Eu... Me tornei um... Velho. Ok. Mas é um jogo bem simples. Então... Acho que eu nem preciso... Conhecer tão bem assim o jogo. Ok. Vamos voltar para... Esse local. Deixe-me cortar isso com o meu machado. Agora podemos chegar a... Alcançar a saída norte. Beleza. Mas antes... Esse baú... Você pode pegar de novo. Ah não. O que é a saída? Bom. Você pode pegar o baú de novo. Beleza. Então a gente pode ficar aqui... Entrando várias vezes. Só pegando esse... Essa poção aí. Ok. É... É que você pode mudar... Manual automático. Já deixei no... É... Manual. É o seguinte. O Benjamin não consegue matar... Ainda. Esses caras com um golpe só. Então... Ele é o VJ1. A KL sim. Ela pode matar com um golpe só. Se ela acertar. Engraçado que... Muda a aparência dos inimigos... Depois que eles levam o dano. Ok. Então... Certo é ele dessa vez. Oh KL. Ah KL. Levou um crítico ainda. Mas você tá de brincadeira né KL. Você não acerta um. Vamos lá KL. A gente pode acabar com isso agora. Isso. Ah... Erra bastante. Os personagens erram bastante. Os ataques. Ah. De novo KL. Beleza. Deixa eu curar. Certo. Aí vamos pra cá primeiro. Temos um inimigo novo. Temos um inimigo novo. Esse aí... Aquele lá era o Brownie. Agora temos o Slime. Mesma coisa. Benjamin não consegue ainda matar com um golpe só. KL pode se ela acertar o maldito golpe. Isso. O Slime ficou meio cortado ao meio. Ah. Bom. Ele morreu. E não sei do que ela tava com medo. Porque ela é mais forte do que eu. Ela é mais forte do que o Benjamin. Eu acho que ela poderia... Se virar muito bem por aqui. Mas enfim. Ok. Ganhei nível. No começo você ganha nível fácil. Ok. Agora já dá pra matar os inimigos com um golpe só do Benjamin. Beleza. Ganhei mais um nível com o Benjamin. Aí uma coisa que eu esqueci de contar. A magia no FFD Smith Quest funciona com cargas de magia. Vocês podem ver aí uma White, uma Black, uma Wizard. É parecido com o que acontecia com o Final Fantasy 1 e o Final Fantasy 3. O Final Fantasy 1 original do NES e o do Playstation 1. Depois eles mudaram nas versões posteriores. Certo. Aí antes de seguir pra lá... Não. Pra cá a gente vai sair, né? Ah. Não vou fazer isso de novo. Vou enfrentar esse cara. Ok. O jogo tem auto-target. Eu só seleciono manualmente os ataques. Ou só selecionava. Porque tinha aquela questão. O Benjamin não matava. Com golpe só agora ele mata. Bom, essa batalha aqui já... Tá bem curta. Os meus personagens cooperaram, né? Estão acertando os golpes. Beleza. Ok. Aí mais... Último baú. Hill Potion. Beleza. Agora... Isso aí... É um chefe. Deixa eu curar a K.L. Você pode te salvar. Se quiser. Não precisa. Essa árvore maléfica... Essa é a árvore maléfica que eu estava falando. Ok. Uahahahaha. Surpresa! Ele me envenenou. Assim como fez com as árvores. Ok. Então vamos enfrentá-lo. Você ataca. Aí tem uma... Tem um bug no jogo. Que eu vou mostrar. A K.L. Tem a magia Life. É... Vocês vão ver o que vai acontecer. A K.L. Atacou com Life. E... Ele morreu. O... É um erro de programação isso aí. Bom... Deixa eu prov... Eu vou explicando e vai... Ah não. Não tô... Não fica parado. Mas o... É um erro de programação. Porque... Já é tradicional de Final Fantasy. O... Você poder matar inimigo morto vivo. Com magia Life. Com Phoenix Down. Depende do inimigo. Mas... Aí aqui teve um probleminha que... Na programação que... Isso aí afeta também inimigos que não são mortos vivos. Esse cara por exemplo. Ele não é morto vivo. Mas você pode matá-lo com magia Life. Ou seja... É até meio filosófico, né? Magia Life no Final Fantasy Mystic Quest. É também a magia Death. Isso pros inimigos. Porque... Se eu usar magia Life... Vou até mostrar... No seu... No seu... Aliado. Bom... Bom... Matou, mas... Enfim... Se não tivesse matado... Teria curado. Não! E tem outra coisa. O... O jogo memoriza. O curso... O cursor ele memoriza. A última ação. Então... Se você usar magia... É... No turno anterior... Se você ficar apertando... Botão de confirmar... Vai... Usar magia de novo. Kaeli, o que aconteceu? Eu vou ficar... Ok... É... Assim que eu tomar um elixir. Tem um no... Templo do... Da areia. Não se preocupe. Eu vou pegar. Então leve o meu machado com você. Ok. Recebemos o machado. I'll be back. Estarei de volta. Mas só uma coisa interessante... Das armas do... Final Fantasy Missed Quest... Você pode... Trocar a arma no... No campo... Ou dentro das batalhas... É... São quatro tipos diferentes... Que tem quatro funções diferentes... Dentro da batalha... E fora da batalha... E... Aí você ganha... Outras armas do mesmo tipo... Mas elas são atualizações diretas... Então você nem consegue... Usar uma... Arma... É... Uma espada inferior... Que a outra, por exemplo. Você é obrigado a equipar... As melhores. Ok. Aí... Não temos mais KL. Mas as batalhas... Nessa altura não são... Fácil... Não são difíceis. A não ser que você tenha ido direto para o chefe. Aí... Talvez você ainda esteja no nível... Um, dois, sei lá. Mas agora eu já estou no quatro. Você pode usar esse machado para... Abrir caminho. Maravilha. Aí... Deixa eu só sair do mapa. Aí... Aqui é um... Campo... É, eu ainda não... Não... Explorei muito. O... O jogo. Bom... Vou ficar por aqui no próximo vídeo... Eu volto para a floresta... Não sei se tem alguma coisa... Para fazer diferente... Ou se não... A gente vai seguir com a exploração. Então... Obrigado por assistir... E... Até a próxima. Até a próxima.